E a Rússia suspendeu o embargo à carne brasileira. Agora, o Mato Grosso, o Paraná e o Rio Grande do Sul podem exportar carne bovina, suína e de aves desde que cumpram algumas exigências. Para retomar a venda das carnes à Rússia, cada exportador precisa apresentar um plano de ação que demonstre o cumprimento das normas do país e aguardar a habilitação russa. Não existe mais restrição aos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. As garantias do ponto de vista ou das responsabilidades de governo estão iguais, são iguais, são as mesmas. Agora, evidentemente que as empresas, os estabelecimentos, as indústrias têm que cumprir um plano de ação que elas próprias fizeram. Nosso pessoal avaliou se esse plano de ação cumpre todas as exigências da Rússia. Naqueles pontos em que a exigência não é cumprida, nós estamos assinalando como não cumprimento da exigência e esse documento vai para os russos. Eles vão avaliar se eles aceitam ou não aceitam essas condições. Mas tudo agora está na mão do setor privado e no autocontrole dos setores privados. Além disso, toda a carne exportada para a Rússia precisa de uma declaração que confirme a ausência de hormônios de crescimento nos animais. e no autocontrole dos setores. E no autocontrole dos setores. E no autocontrole dos setores. E no autocontrole dos setores.